Os 15 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, celebrados em 2020, foram comemorados durante a sexta sessão telepresencial ordinária do órgão. Essa homenagem contou com a participação de diversas autoridades do Judiciário. A sessão de homenagem aos 15 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi aberta pela presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Pedose. Ela lembrou dos ex-presidentes, conselheiros e membros que fizeram parte da história do Conselho. Homenagear os 15 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho significa, acima de tudo, homenagear todos aqueles magistrados e servidores que por aqui passaram e deram a sua contribuição para que pudéssemos chegar onde estamos. Nesse sentido, de modo a render homenagens a todos esses homens e mulheres, peço licença para lembrar os ex-presidentes e os ex-secretários gerais do Conselho, em nome dos quais também homenageio todos os conselheiros e servidores. E registro, e aqui homenageio na pessoa dos ministros, Vantuiu Abdala e Carlos Alberto Reis de Paula, todos os ex-presidentes que estão aqui presentes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, compôs a mesa de honra da solenidade. Também participou da homenagem o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. O ministro destacou a evolução no funcionamento da Justiça do Trabalho desde que começou a contar com o suporte estratégico do CSJT. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nas suas subsequentes gestões, já aprovou mais de duas centenas de resoluções devido à sua importância, criando grupos de trabalho, capacitando servidores, elaborando planejamento estratégico, prestigiando assim medidas de sustentabilidade e programas de boa prática. O procurador-geral do trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, também participou da cerimônia de homenagem ao aniversário do Conselho. O procurador ressaltou a contribuição dada pelo CSJT para o ordenamento jurídico trabalhista. Nesse momento em que se comemoram 15 anos de existência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, enalteço a importância da construção e da contribuição do CSJT para a nossa nação. Falo isso em nome do Ministério Público do Trabalho, instituição co-irmã, e que participa das sessões desse Conselho, contribuindo com seus trabalhos e com o resultado que essa Casa tem oferecido à Justiça do Trabalho e a toda a sociedade brasileira. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi instituído em 2004 pela Emenda Constitucional 45. O órgão foi criado para exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e vem cumprindo esse papel desde 15 de junho de 2005, data de sua instalação. O Conselho é formado pelo presidente e pelo vice-presidente do TST e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, por três ministros eleitos pelo Pleno do TST e por cinco presidentes de tribunais regionais do trabalho, representando assim cada uma das regiões geográficas do país. Legenda Adriana Zanotto